União Net, o meu 151, ano 21, 100 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com, de 19 a 25 de março de 2022. Segundo Coríntios 1,12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com a simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Cabo Verde Remar No nosso refeitório, num bairro com bastante necessidade, todas as terças e quintas, pós-escola, as crianças dos bairros mais próximos, as ensinamos a terem uma vida com Deus através da palavra, porque é fundamental. Bacara Vou sentir sempre falta desses bons miúdos. Cruzimar Parabéns pelo trabalho. Tanzânia Ironi Ironi Rimeiro Sumari Há uns 20 dias, eu e minha esposa estivemos numa aldeia maçai, e lá me disseram que eu precisava conhecer uma mulher maçai muito corajosa, uma pastora jovem. Amém. Cris Crayon Te falei hoje sobre esse local. Quem sabe possamos ir juntos. Ironi Seja muito bem-vindo Juanaya Saludos a esses irmãos Samuel Congratulados Nicarágua Jocum Bluefields, Nicarágua Administrações Go Ensinou na Bíblia na Escola Verbo Panamá Pepe Internacional Junta de Missões Mundiais Nossos missionários e educadores organizando os materiais para o início das atividades do Pepe Sinai Panamá Viva a compaixão Gálatas 2.20 Faça parte desse projeto Mércule Jocum Guadalajara Em Chapicote Béria Rodrigues está nos visitando essa semana e veio conosco ajudar as crianças a conviver e além de ensinar-nos sobre a história, já é a mulher e o fluxo de sangue. Aprendemos que Deus é um Deus generoso. Argentina Projeto Missioneiro Tapepora La Igreja de La Lona Júlio Fernandes Aldeia Irapu La Lona Minha igreja estende-se debaixo das árvores e os pequeninos guaranis correm por seus caderninhos para pintar os desenhinhos da história de Pedro e o Galo. Graça maravilhosa do Senhor. Inderícia Ministério Infantil MISPA Deus abençoe Bolívia Programa de Apoio Evangelístico Irmão Juan Durante o Evangelismo nas Ruas de La Paz Mato Grosso Simontão Alves Esse templo abandonado o encontrei nas nossas viagens missionárias em Tuzintos Chavantes Na aldeia Aldeinha Reserva Culuene Construído pela missão americana uns 60 anos atrás Provavelmente Em nome de Jesus me ajude a deixá-lo usado Pará Neabe Missão Evangelica de Assistência aos Pescadores As crianças do Rio Urucum Demonstram muita vontade de conhecer a Deus e a sua palavra Toda semana reúne cerca de 25 crianças para esse tempo especial Nazaré Maravilha E delícia Amo muito esse Ministério Infantil Kellen Gaspar Aqui no Rio Xingu Temos dado graças ao Pai Celeste que nos permite continuar em sua obra Missionários Otonay, Marta e Raincult Inundações em Petrópolis Enchentes continuam em vários locais em Petrópolis Após fortes chuvas, inundações foram registradas em áreas da rua Dom Perador, Coronel Veiga, Duas Pontes, Pontes de Fones Até 149 pessoas foram evacuadas Marlene Petrópolis está passando por um período muito triste O Rio Grande do Norte Renato Magnus Nessa semana tivemos a alegria de batizar cinco novos irmãos Entre eles, três surdos Que congregam conosco há quase um ano Cruz do Mar Louvado seja Deus Ieda Que benção Ásia Europa Espanha Missão sobre rodas Cárceres Extremadura Grandes coisas estão por vir Deus abençoa em sua vida A vitória é certa Em nome de Jesus Amém? Uma missão em ação Ucrânia Impacto evangelístico Dois mil refugiados aceitam Jesus Deus converte A guerra em avivamento Jerônimo O mundo precisa do Senhor Jesus E do grande amor de Deus Com a consolação do Espírito Santo Ministério Recebendo essa notícia Pediu duzentos de oração No entanto Como a cada seis meses Fomos renovar nossos vistos No entanto Com o passar das horas Percebemos que algo estava errado Depois de horas Fomos chamados para escritórios Que nunca tinham sido chamados Missões urbanas Evangelize A evangelização traz uma mudança interior Pierre Kazanga O tempo urge Misba Sem dúvida Experiência incrível Que nos conecta ao próximo E intensifica Nossa dependência do Pai E como é necessário Que o evangelho seja pregado O tempo urge Líria dos vales Vem cantar esta canção de amor Líria dos vales Vem mostrar o seu valor A administração do portal Nosso whatsapp 99809-6558 Twitter Face Youtube Instagram Nosso correio eletrônico Unionnet Arroba Gmail E você pode participar Dos grupos específicos Da África Da Administração Dos Américos Da Ásia Grupo do Brasil Grupo infantil De músicas Da Europa Mensagens E no nosso semanário Nós colocamos Os links Para as edições anteriores Para os vídeos Das edições anteriores Covid-19 25 de 3 de 2022 6.098.000 mortes Esta semana Aumenta de 33 mil Aumenta de 0,5% O que está Conforme O ano de 2022 E esta semana Atual Estão Demonstrando a estabilidade Na casa Dos 30 mil E aqui nós podemos ver As ondas Que nós tivemos Da Covid E aqui Essa aqui Ela Não sei Se foi Um acerto De contagem antiga O Chile Apareceu com 11 mil óbitos Esta semana Um aumento De 27% Mas depois Vem Estados Unidos Russos E a Coreia Do Sul Novamente Com aumento De 14% 1.600 óbitos Apesar de ter 86% Da sua população Vacinada Depois Nosso Brasil Com 1.300 óbitos Esta semana O Japão Novamente Turquia Tailândia Filipinas Malásia Vietnã Hungria E Grécia Só que Nessa semana Teve Mais óbitos Do que Os lugares Que Durante toda A pandemia Fomos os primeiros Colocados E novamente O dado negativo No Peru A cada 158 Habitantes Um morreu De covid O coronavírus A questão Nós temos aqui Batendo no peito Um coração Para te amar Como Jesus Cristo Ensinou Amém Sonido De covid Amém Suicina